Vamos pra cima, chegou a hora da quarta e quinta cerveja pra finalizar a bagaceira do nosso encontro. Vem comigo, cerveja pra nós! Salve, salve revolucionários do Brasil, fogo no pavio! Para dar o seguinte mano, o Team Master na área, vamos partir pra nossa quarta e quinta cerveja. A nossa quarta cerveja é uma cerveja doada pelo nosso amigo Guilherme Zafra, tá ligado? E é o seguinte mano, uma APA. Vou fazer vinte litros de uma APA e depois tá chegando uma receita que eu achei que não ia chegar, mas parece que realmente vai chegar mais trinta litros que vai ser a cerveja de stand-by. Então nós vamos meter marcha agora na APA do Guilherme Zafra e depois vamos partir pra stand-by. É uma sequência papai! Então é o seguinte ó, temos aqui, já tá ali o couro comendo, por quê? Porque tá chuvoso, dia nublado, então metemos marcha logo na madrugada. Parada é o seguinte ó, cinco quilos e meio de malte Pale Ale, duzentos gramas de malte Caragold. Aí temos aqui ó, o Guilherme passou pra eu aqui ó, aqui temos Hércules pra amargor, quinze gramas de Hércules a sessenta minutos, vinte gramas de Loral a dez minutos e trinta gramas de Loral a zero minuto, Whirlpool Hopping e mais cinquenta gramas de Loral no Dry Hopping. É a receita que o Guilherme já fez, a gente gostou, resolveu replicar pro encontro, vinte litrinho. E a parada é o seguinte ó, é Brassage 65, fermento o S05 e a gente vai fermentar essa bagaça a dezoito graus, sem balela, sem blá 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 e vamos meter marcha. Acompanha nós aí, porque na sequência tem mais trinta litros de stand-by. É aquela uma que eu vou deixar no cold, no jeitinho, se a rapaziada der conta do tanto de cerveja que vai ter, que o couro vai comer, o que a gente faz? Esvaziamos o primeiro barril, eu já passo a cerveja pra ele e já ponho pra carbonatar um outro cilindro de CO2 lá dentro do freezer que eu vou pegar, beleza? Vamos pra cima! Por toda parte que olho eu vejo diferenças, preto, branco, pobre, rico, hétero, homo, santo, profano. Em meu desespero fechei os olhos e resolvi olhar para dentro, dei de cara com a igualdade. Todos os homens tem dentro do peito um coração que é vermelho e bate independentemente da cor da sua pele. O coração de um homem branco no peito de um homem negro continua a bater. O coração de um homem negro no peito de um homem branco continua a bater. O coração é alheio às diferenças. Portanto, amem uns aos outros. Esqueçam as diferenças. Entregue-se à liberdade. Porque sobre o sol todo o céu é azul. Os corações são vermelhos e a música não... Então é o seguinte, rapaziada, terminada a breja do Guilherme Zafra, que ele mandou a receita para nós, para o encontro. Mano, o bicho é doido, né? A gente tem que conviver com a loucura dos outros. Dry Hop de Loral. Aí ele resolveu mandar também, porque o Loral já tinha aqui o Eldorado. Então o que a gente vai fazer? Meter marcha o Dry Hop para 20 litros de cerveja. 50 gramas de Eldorado e 50 gramas de Loral, beleza? Mano, deixar aqui, ó, dois dias no máximo. Parada é o seguinte, rapaziada, partiu. Quinta e última cerveja para o nosso encontro. Estamos chegando o dia, as contagens regressivas. Parada é o seguinte, Mandíbril Shop Cebola Ceboludo mandou aqui para nós. Olha aí o tamanho da bagaceira. Para nós fazer 30 litros de breja, irmão. Fala aí, Cebola. Pode mandar cervejola. Cervejola, aquela que espanta o pingusto no fim da festa. Que está todo mundo chapado. Mas ele fez questão de mandar uma... Uma ale legalzinha aqui, tá? Só para vocês entenderem. Manipulada por mim. E é o seguinte, aqui, ó. Ele falou para mim que tem 6 quilos de malt pews, hein? 500 gramas de malt munique. 200 gramas de The Swan Light, que é carapius, caraclare, ponteado e assim vai. Aí ele mandou o núpulo 15 gramas de Magnum e ainda me mandou um pacote 50 gramas de Sorace Ache, Sereish Ace, para fazer dry hop. Cara, que legal. Quer dizer, é uma cervejola, mas não é uma cervejola qualquer. É uma cervejola cervejolando, sacou? E é o seguinte, cara, eu vou buscar aqui, ó. Nada mais que isso também, 1.045 de OG. 18, entre 18 e 20 BU também. Então eu vou fazer a fervura de 60 minutos. E acabou, acabou esse lance de fazer breja. De fazer breja para o encontro. Já estava na hora. Vamos meter marcha, vamos fazer. E é o seguinte, vou abraçar ali em 65 graus a temperatura, só que eu vou arriar mais ou menos 70 e vou fechar a panela, fazer a nossa estufinha, porque vai ser o overnight mesh. E é o seguinte, cara, sem muito trampo essa vez, vou meter marcha ali, vou trampar no outro dia, já acordo cedo, já reaqueço novamente, partiu fervura na bagaça e vamos ver o que vai dar. E eu fiz uma contagem dos dias aqui, porque a gente está na pegada seca, mas vai dar para fermentar com essa índio sossegadão, 18 graus também. E aí eu parto para o cold, faço uma trasfegas que é normal que eu vou fazer, porque eu não vou usar o cônico. Depois entro com o dry hop e deixo, cara, 2 a 3 dias no máximo se der, retiro ali e deixo paradinha. Assim que esvaziar o primeiro 30 litros, nós entro com ela e põe para carbonatar, uma carbonatação meio rápida, entre 24 horas ou 30 horas ali carbonatando forçada meio rápida, ou até 48, vai depender do andamento da bagaça e conforme for consumindo a gente vai ter nessa base, beleza? Então é o seguinte, vamos para cima. O Centro Industrial Toda madrugada é serenada, encerração nos telhados das casas. Vou te levar para ver a cidade baixa, ouve minha canção, no alto da janela. Na primavera tem as mais belas flores e os colibris, celebram os amores. Um pente vivo ou só para me dizer, que o Centro Industrial não tem edifícios. Onde flores, onde florestas invadem quintais, dá pra ver o céu e além do mais. O fim de todo dia é bem mais tranquilo, o Centro Industrial não tem edifícios. O Centro Industrial não tem edifícios.